Oi gente, tudo bem? Hoje vamos fazer o pão de leite de Hokkaido, chokupan. É um pão de leite na forma e será o miolo mais macio que você já experimentou. Vamos usar a técnica Tanzung. Aprender a chegar no ponto da massa, modelar na forma e assar um pão que desfia ao seu cortado. Vamos modelar e assar os melhores pãozinhos, os mais macios. Primeiro vamos fazer a técnica Tanzung. Vamos usar 180 ml de água e meia xícara de 200 ml de farinha de trigo. Para a massa vamos usar 480 gramas de farinha de trigo, 9 gramas de fermento biológico seco, meia colher de sopa de sal, 4 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de leite em pó, 200 ml de leite integral, 50 gramas de manteiga e por último um ovo batido. O Tanzung é bem simples de fazer. É só você pegar a farinha de trigo, misturar na água, levar numa panela e mexer sempre, até chegar no ponto de purê. Mais ou menos uns 2 a 3 minutos. Em fogo baixo. Isso vai deixar o pão muito mais macio por muito mais tempo. Essa técnica vai fazer com que a massa absorve mais água, vai deixar o miolo muito macio, além de manter essa maciez por muito mais tempo. Bom, vamos lá. Numa panela, coloque 50 gramas de farinha de trigo com 180 ml de água. Misture bem. Até chegar num ponto de purê. Em 2 a 3 minutos vai estar pronto. Quando chegar nessa consistência de purê, desligue o fogo e espere esfriar. O ideal mesmo é você fazer o Tanzung uma noite anterior. Mas também você pode fazer no dia, esperar esfriar, levar à geladeira por 30 minutos e depois dar continuidade à receita. Para esfriar mais rápido, vou transferir para essa vasilha. Essa massa é bem mole e é difícil de manipular. Por isso a gente vai usar a batedeira. Se você quiser sovar na mão, com certeza vai dar certo. Recomendo reduzir a quantidade de leite. O miolo não vai ficar aquele miolo tão macio. Mas também não vai ficar ruim. E vai ficar mais fácil de trabalhar. Na batedeira, coloque a farinha de trigo, o fermento, o sal, pode colocar em cima do fermento, não tem problema, o açúcar e o leite em pó. E vamos misturar bem os secos. Depois que esfriou, eu deixei na geladeira por meia hora o Tanzung. E vamos adicionar. Adicione o ovo. Cada marca de farinha absorve o líquido de uma forma diferente. Aqui temos 200 ml de leite. Eu vou colocar 150 ml. Ligue a batedeira na velocidade mais lenta por 5 minutos. E se você gosta de receita de pão, deixa aí nos comentários. Deixei bater por 5 minutos. E agora vou colocar na velocidade 2. E vou deixar bater por 10 minutos para sovar a massa. 10 minutos depois, desliguei a batedeira. Vou adicionar a manteiga. E vamos deixar bater novamente na velocidade 1 por 5 minutos. 5 minutos depois, desligamos a batedeira. É uma massa bem grudenta, mas você pode puxar ela que ela não rasga. Coloquei a massa nessa tábua. E agora vou dividir ela em 6 partes. Aqui rendeu 6 de 165 gramas cada. Aproveita para curtir esse vídeo. Se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. E ativa o sininho para receber as notificações. Pegue uma massa. Vamos fazer isso, uma fiochinha com elas. Vamos fazer esse mesmo processo com todas as outras massas. E vamos deixar descansar por 15 minutos. 15 minutos depois. E vamos abrir a massa. Pega essa parte e vamos levar até o centro. E faça o mesmo de outro lado. E agora vamos fechar. Começando pela parte superior. E esse finalzinho você aperta bem assim. E dá uma olhada. Como fechou bem a massa. Vai até a metade da massa. Pega a outra ponta e fecha aqui. Começa pela parte superior. E vai fechando. Veda bem com as pontas dos dedos. E para finalizar, veda bem essa parte. E enrola. Forna untada com manteiga. Vamos colocar os três pãozinhos. Essa parte virada para baixo. Num ovo batido, acrescente um pouco de leite. Mais ou menos uma, duas colheres de sopa. E agora é só pincelar o pão. Cubra com um páscoo filme. Ou um pano úmido. E deixe crescer. Uma hora depois. E olha que beleza. Como cresceu. E vamos levar ao forno a temperatura a 180 graus por 20 minutos. 20 minutos depois. E olha que maravilha. Olha que pão lindo. Além da maciez. É um miolo super leve. É muito gostoso. Shokupan. É o pão de Hokkaido. É o pão mais macio que você já experimentou. Shokupan é uma palavra japonesa. Para pão de leite feito na forma. Para sanduíches. Na verdade todos falam pão de Hokkaido. Porém o que é produzido realmente em Hokkaido. É o leite. O nome mais correto seria. Pão de leite de Hokkaido. Ou seja. O pão feito com o leite. Produzido em Hokkaido. É uma receitinha simples. Mas é uma delícia. É um pão super delicioso. Com um sabor maravilhoso. Eu espero que vocês gostem. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.